O encontro tem como objetivo promover o diálogo entre diferentes atores envolvidos na questão do endereçamento nas periferias. O intuito é buscar soluções para a ausência de endereços formais em áreas periféricas, o que compromete o acesso a direitos e serviços essenciais, como é o caso do assentamento Dorothy Steng, lar de 750 famílias em Sobradinho, no Distrito Federal. O local recebeu investimentos de R$ 2,5 milhões do governo federal para a implementação do Plano de Ação Periferia Viva. O dinheiro será utilizado para desenvolver um projeto em parceria com o programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. O projeto visa melhorar a infraestrutura e promover o desenvolvimento socioeconômico. Por exemplo, quando tem um incêndio num barraco, é muito difícil o bombeiro encontrar. Quando precisa de uma ambulância, quando a gente tem muito idoso, muita criança, muitas mulheres grávidas, vai ter uma emergência, o bombeiro não acha porque não temos um CEP, não temos um endereçamento, não temos identificação dos endereçamentos, das ruas, nome de um, não temos nada. Quando vai receber alguma encomenda, por exemplo, a gente tem que ir lá na BR, lá embaixo, na 440, porque os carros não entram, porque não conhecem, não tem endereçamento, não tem nada que segure ele, que aquela entrega é naquele local. Então, as famílias têm que descer lá da última casa, se for lá, e pegar lá embaixo, na 440. Então, assim, é muito complicado. O endereço nas periferias é fundamental para garantir a dignidade e a cidadania de milhões de brasileiros. Ele não apenas permite o mapeamento adequado desses territórios, mas também facilita a codificação postal, essencial para o acesso a serviços e políticas públicas. Uma das iniciativas que está sendo discutida neste encontro é o projeto CEP para Todos, realizado pelos Correios em parceria com a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. Em setembro deste ano, a ação contemplou cinco territórios da cidade de São Paulo, por meio de um projeto piloto que cadastrou novos endereços com a finalidade de ampliar o acesso dos moradores a serviços essenciais. A ideia é que a gente expanda muito a produção do CEP, que a gente leve dignidade às comunidades, que a gente coloque postos dos Correios também em áreas em que a população mais precisa. Aqui, por exemplo, em Brasília, tem a comunidade Sol Nascente, que nós já anunciamos também, que colocaremos um ponto de coleta lá e cada vez mais vamos ampliar a presença dos Correios onde a população precisa. A falta de um endereçamento adequado tem impacto no processo de coleta de dados do IBGE, por exemplo, e no mapeamento correto das comunidades, comprometendo a eficácia desses processos. Então, essa ausência de endereçamento pode gerar, sim, omissão. Omissão de domicílios, uma omissão de população, impactando na cobertura das nossas pesquisas e na cobertura do censo. A cidadania postal envolve também o direito, o direito de participar das pesquisas e dos censos e de fazer parte do retrato nacional.